o o Olá amigos da música, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo eu vou analisar voice off e play pro com a canção P&S é uma incrível banda temos alguns vídeos aqui no canal, portanto se você ainda não assistiu algum desses vídeos, eu te convido a visitar o canal para ver os outros vídeos nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica sobre comportamento vocal, sobre o arranjo e produção musical, portanto sempre que eu julgar necessário eu vou fazer minhas observações técnicas, a mensagem foi passada e vamos para o mais importante, vamos analisar Voice Off Pacta Proto Uau, essa introdução foi muito boa essa forma como começa com a bateria incrível Uau interessante é uma melodia que se aproxima muito do estilo de punk rock muito interessante inclusive com os acordes não da forma como a guitarra elétrica é tocada, mas os acordes utilizados aqui é a melodia da voz é muito interessante que justamente nesse momento com esses acordes aqui, a gente consegue perceber muito mais claro a influência do Voice Off Pacta Proto que é uma influência tem um pouco dessa influência do Red Against the Machine, por exemplo é muito legal e os instrumentos aqui são tocados de uma forma extremamente maravilhosa elas são muito tanitosas e todas elas tocam muito bem isso é uma característica do The Voice Off do The Voice Off Pacta Proto porque eu percebo que elas têm uma característica de não repetir sempre a música no sentido no sentido de que você tem o verso você tem o pré-refrão o refrão, por exemplo e quando volta em algum momento desse retorno não se repete o mesmo comportamento em alguns momentos com os instrumentos e em outros com os instrumentos em acompanhamento com a melodia vocal isso eu acho muito legal porque é sempre alguma coisa que surpreende é muito boa e a produção está perfeita todos os instrumentos estão em um nível de volume muito bom muito legal as músicas que elas publicam sempre são muito bem produzidas e editadas e essa edição de vídeo está perfeita é como o vídeo tenta mostra para quem assiste a vida delas na estrada em muitos momentos em muitos shows muitos lugares diferentes tocando é muito interessante a proposta desse vídeo e esse trabalho de baixo está muito legal muito bom isso foi muito legal lembra que eu comentei eu fiz um breve comentário de elas mudarem muito os acordes da canção não ser repetitivas sempre inserir novidades e coisas diferentes na canção pois esse é o momento de a gente ter isso como um ótimo exemplo nossa essa guitarra elétrica tem uma sonoridade muito boa muito perfeita é uma sonoridade muito diferente é uma estética musical a estética que elas criaram a estética musical delas é algo muito particular é muito interessante isso porque elas com isso criam uma identidade própria isso é muito legal eu adoro adoro a sonoridade que elas criam é muito muito legal todas elas conseguem ter destaque incrível isso incrível uuuh uuuh uau uau olha essa bateria com esse trabalho de baixo incrível 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 elas são muito boas o que fazem essa música é muito boa né outra canção que elas criam e que é muito boa muito diferente é uma música com uma sonoridade realmente que a gente consegue perceber as influências mas ao mesmo tempo as influências estão ali mas elas conseguem criar algo muito original a partir dessas influências isso é muito bom e elas conseguirem tocar no Wacken isso é muito legal é um reconhecimento realmente da qualidade que elas têm e de como elas conseguem produzir músicas realmente muito boas e algo que consegue chamar a atenção de muitos produtores de eventos e com isso elas conseguem projetar a arte dela e ampliar a arte dela para outros lugares alcançar mais públicos e com isso fazer com que o nome delas cresça isso é muito realmente muito legal e é muito interessante como a proposta do vídeo combina muito também com a proposta dos instrumentos de como a música está sendo trabalhada nossa realmente esse trabalho desse baixo é realmente insano é incrível como esse baixo fica muito evidenciado ajuda a preencher muito o som também uau a bateria também é muito bem trabalhada é incrível a sonoridade que elas conseguem extrair desses instrumentos é algo que a gente realmente vê com muita evidência o talento delas uau mais uma música sensacional dessa incrível banda voice of patia prot incrível uma música muito bem produzida com um resultado maravilhoso mais uma grande canção dessa incrível banda elas são muito talentosas elas conseguem elas realmente criaram uma identidade própria um som muito original a partir das suas influências é muito nítido a gente perceber as influências que elas têm porém a partir dessas influências elas criam algo novo e isso é maravilhoso e reconhecimento que elas estão tendo é algo que me deixa realmente muito feliz e torço muito para que elas cresçam cada vez para que o nome delas cresçam cada vez mais e vida longa ao voice of patia prot mas essa foi a análise e reação técnica desse vídeo se você quiser mais análise de reações técnicas deixe mais sugestões nos comentários eu fico por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise então tchau tchau